Um dos maiores e mais tradicionais desfiles de carro de boi do Brasil é realizado na cidade de Goiabeira, na região leste mineira. A 18ª edição da festa, que é tombada pelo patrimônio imaterial e cultural do estado, aconteceu no último fim de semana. A gente certa vez mostrou aqui, né, cobriu essa festa. Eu estive lá também com o Dr. Rony, ele que é de Goiabeira. E a Alessandra trouxe a reportagem aqui, ó, pode balançar. O cantar inconfundível dos carros de boi atraiu uma multidão atenta ao desfile que, há 18 anos, resgata parte da cultura rural da região. O cortejo dos carreiros forma uma sinfonia pelas principais ruas da cidade de Goiabeira, até o Parque de Exposições Aladim da Silveira Alves, destino final do trajeto de aproximadamente 5 quilômetros em perímetro urbano. São carros e até carroças de todos os tipos e tamanhos. Os participantes vêm das áreas rurais da Redondeza e até de outros estados, como o Espírito Santo. Alguns carreiros chegam a ficar dias nas estradas. A festa tradicional é tombada como patrimônio imaterial do estado desde o ano de 2014. Aproximadamente 60 carros de boi participaram dessa edição do evento. Um dos idealizadores da festa conta que o festejo foi criado como uma forma de manter viva a memória de quem ajudou a construir a história do município. Um dia eu falava, vamos fazer uma festa, nós estávamos perdidos aqui em Goiabeira. Vamos. Aí eu falei assim, só se for de carro de boi, porque a nossa família tradicional fazia o mesmo dinheiro, fazer uma festa de carro de boi. Aí lembrei do casamento da minha mãe, quando ela casou, tem um enchente muito grande, aquela vaga lá. Aí ela via a festa, usava o carro de boi. E aí, e aconteceu isso. Eu pensei, o carro de boi, vamos fazer. Aí fez uma piada, o pessoal gozou a cara da gente, que era uma besteira, uma festa de carro de boi. Mas, primeira festa, tivemos 17 carros de boi. E aí virou essa tradição, essa coisa bonita. E assim, faz parte da história da minha família também. Nesta edição, uma novidade chamou muita atenção. Os jovens búfalos, domados e trazidos pelo Luiz Fernando. O povo não conhece, deve trazer para conhecer, tirar foto, o povo gosta. É um bicho de bicho. É, tipo assim, eu acho mais fácil para amassar, do que o boi normal, né? É bem tranquilo. Eu estou desde quando começou essa festa nossa, 60 dias de antecedente, nós corremos atrás e convida e conserta. Se tem um carro que não pode vir, que tem defeito, nós conserta ele para vir. Nós faz todo o empenho que o pessoal vem. E já tem uns 18 anos, ou 20, né? Que nós temos essa festa nossa aqui. E, graças a Deus, tem dado certo. Ah, eu estive lá, acompanhei de perto essa festança aí, ó. E tem uma comidaria lá onde eles encontram, viu, Jairão? Vou levar o País lá, que tem arroz, viu, menino? Bom de marros, carne, tutu, macarrão e eu comi do jeito que eu gosto. Viva a Goiabeira! Um beijo para o Dr. Rony, ele que é de lá, né? Dr. Rony, Nogueirinha. Alô, Nogueira! Tamo junto! Tchau, tchau!